Para fazer um barco, tem que fazer um chapéu Para fazer um barco, tem que fazer um chapéu Para fazer um chapéu, tem que dobrar o papel Quando dobrar o papel, tem que prestar atenção Ponta, ponta com ponta, um barquinho na palma da mão Fala galera, fala fofos e fofas E hoje nós vamos trazer essa atividade do barco Que é uma atividade bem legal E você pode trabalhar vários outros conceitos Pode trabalhar a relação do som e do silêncio Você pode trabalhar a expressão corporal E também no final, a gente vai introduzir uma atividade Que você também pode trabalhar a intensidade musical E para a galera da pedagogia, vai uma dica Também vamos trabalhar formas geométricas Tudo dentro dessa pequena atividade Então é o seguinte, agora nós vamos subtrair Nós vamos tirar algumas palavras da atividade Vamos começar pela palavra barco E aí você vai dando continuidade à música Até que ela termine E aí você volta Agora você tira a palavra barco E tira a palavra chapéu E assim sucessivamente Vamos fazer com esse trecho E aí após você terminar, subtrair as palavras que você escolher da atividade A gente vai para uma fase concreta da música Ou da brincadeira Você vai pegar uma folha de papel Ou uma folha de revista E vai fazer um barco Esse barco eu aprendi Quando eu fazia O jardim Quando eu estudei não tinha educação infantil Aliás tinha, mas era chamado jardim E eu aprendi essa atividade lá A gente vai dobrar o papel Realmente, de fato, como diz a música E vai fazer Estilo, o chapéu do soldado Do marcha soldado Que a gente brinca Vai dobrar A ponta A outra ponta Vai puxar aqui no meio Certo? E aí Onde é que vem a parte da forma geométrica? Você pode ir fazendo Construindo O chapéu E perguntando a criança Que forma é essa? Então, deu super certo As crianças A partir do nível 3 Nível 2 também Algumas conseguiram acertar Ah, o tio está formando um quê? Então eles vão dizer Que é um quadrado E aí você vem Ponta com ponta novamente Dobra aqui Dobra aqui Dobra aqui Que forma é essa? O que é isso? A criança Vai dizer que é um pirâmide Um triângulo E aí vem aqui novamente Puxa embaixo E aqui dá até para brincar Eles dizem que é o bico de pato Dá para brincar com o bico de pato também E aí você pode perguntar novamente Que forma é essa? E dá uma variada Da maneira que o quadrado fica Como a gente está em época junina Eu ouvi Algumas crianças dizem Que era um balão Ah, pior um balão Dá certo também E aí agora É só puxar na extremidade Certo? Que ele vai formar O barco E agora Depois do barco formado Você pode pedir para as crianças Que elas fiquem em pé Segura aqui, por favor E aí Faça uma roda Na sala E pegar um pano É bem comum Essa atividade Na Eu já vi Feita Ela é feita de várias formas Tanto na educação infantil Como na educação musical Ou na educação pedagógica E na educação musical E de várias formas E aí a gente vai fazer o seguinte Coloca o barco No lençol E cada criança Vai pegar uma parte do lençol Confesso que nessa hora Vai ser uma euforia Enorme E aí a gente pode trabalhar A intensidade musical Então Você pode trabalhar rápido Para fazer um barco Ou ter que fazer um chapéu Ou pode trabalhar Outra cantiga de roda Um, dois, três, indiozinhos E a brincadeira para Quando o barco Cai do lençol Outra dica também que eu dou É estabelecer regras Porque Às vezes as crianças Elas querem Pular em cima do lençol Ou Ir para baixo do lençol Geralmente eu digo Que a brincadeira é assim Quem entrar dentro do mar Ou do rio Dependendo da classificação Que você usar Ou Embaixo Vai se afogar E quem se afogar Vai sair da brincadeira Então Geralmente eles não Não fazem isso mais Porque já foi estabelecida Essa regra E aí você também Pode trabalhar A questão Da Da sonoridade E da intensidade Um, dois, três, indiozinhos Mas agora Vamos contar bem baixinho Dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos E essa é a dica de hoje Pessoal Pessoal